A administração municipal de Teoflotone anunciou investimentos de 300 milhões de reais para a área da saúde do município, né? O anúncio foi feito na manhã dessa segunda-feira. Fantone Pesso acompanhou lá, tem informação sobre 300 milhões, hein, Fantone? Grana boa! É, Nicolás, vamos falar de coisa boa também, né? Claro! Chega, tá doido, tanta pancada. Vamos falar de coisa boa e principalmente para a área da saúde de Teoflotone. De acordo com o prefeito de Teoflotone, Daniel Batista Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, depois da pandemia é hora de dar uma repaginada no setor de saúde. O orçamento esse ano é de 300, quase 300 milhões de reais. Ele anunciou nessa reunião um investimento efetivo de 250 milhões com a estruturação do setor da atenção primária, de atenção básica, com 41 equipes do Programa de Saúde da Família, o PSF, com médicos em todas as unidades, mais ampliação do médico noturno, mais unidades de tratamento da saúde bucal e também com a integração das unidades, dos serviços básicos de saúde para que a população de Teoflotone tenha atendimento. Então, o que é necessário? Ele estruturou a equipe com esse atendimento, anunciou os recursos, essa integração também com a Policlínica Municipal, com o Consórcio Intermunicipal de Saúde e, principalmente, ele ofereceu aos médicos a oportunidade da questão da produtividade e meritocracia. Então, se você produz, você recebe. Vai valorizar o trabalho dos médicos para que eles não tenham que ir trabalhar em cidades circunvizinhas. Bom, essa é uma situação resolvida a questão interna. A população também tem que colaborar. Se você marcou um exame, compareça para poder fazer esse exame ou esse atendimento. E, um detalhe, vai ser feito um seminário macro-regional de saúde para se discutir com os municípios, circunvizinhos, justamente essa questão, porque Teoflotone atende uma população em torno de um milhão de pessoas por mês no setor de saúde. Então, tem que ser feita uma análise do comportamento entre esses municípios, para evitar, principalmente, Nicometes, aquela questão da pessoa que sai do município vizinho, se passa por morador de Teoflotone para utilizar uma estrutura melhor, enquanto os municípios vizinhos, às vezes, não têm esse tipo de serviço. Então, tudo isso vai ser discutido. Mas o importante é que, hoje, todas as 41 equipes do Programa de Saúde da Família tem médico disponível durante todo o período, são umas 40 horas semanais, tudo cumprido direitinho, para poder atender a população. Notícia boa, viu, Nicometes? É, notícia boa. E tomara, né, Fontoni? Tomara que o governo do Estado consiga solucionar a questão do Hospital Regional de Teoflotone e também o de Valadares, né? Porque Teoflotone acaba também recebendo as pessoas de outras cidades. O que você está narrando aqui, Fontoni? Valadares já vivencia isso, né? O pessoal até chama o Hospital Municipal aqui de Regional, né? E funciona como Regional sem receber as dotações, né? É, então tem que corrigir isso. É, notícia boa sim, Fontoni. Vamos acompanhar de perto tudo que for favorável à turma de Teoflotone. Coisa boa, você traz também. Não fala sua coisa ruim para mim, não, viu, Fontoni? É.